...e comecei a analisar qual estava a minha vida. Eu percebi que a minha vida não estava do jeito que eu queria. Eu percebi que depois de 10 anos, dos 11 aos 21 anos de trabalho, eu tinha conquistado duas coisas. 40 anos de dívida e um Fusca que não tinha nem para-choque. Que era o famoso poçante. Cada lugar para lá deixar uma porta de ódio. Que a porta do meu Fusca eu tinha que amarrar com o fio do outro palante. Porque se não havia, não tinha dinheiro nem para uma maçaneta do carro. E quando me mostraram isso, meu coração, eu sentia uma alegria muito grande. Porque eu percebi que era um negócio que eu nem ia depender de ninguém. Que o resultado dentro desse negócio ia depender somente de mim. E aí, fora, eu sempre depender de alguém. Por isso que eu não ganhava aquilo que eu queria iria ter dinheiro. Eu só sei que naquela noite, eu fui embora feliz, mais preocupado. Porque no final eu perguntei com a pessoa, tem investimento aí? Quanto é investimento? Ele falou, é 100 mil reais. Falei, 100 mil reais? Falei, é bom, é 100 mil reais, é muito dinheiro? Bom negócio próprio? Mas ele brincou comigo. O técnico falou, é 100 mil reais. Eu falei, não tenho 100 mil reais. Falei, não estou brincando. Com 1.460, na época era 1.800. Com 1.800, você já pode ser um assistente. E já pode entrar como investidor dentro da companhia. Eu só sei que naquela noite, eu não tinha dinheiro, eu não tinha onde tirar. Porque eu estava quebrado, estava devendo para um monte de gente. Só com a joca lá na cidade, a gente está devendo 80 mil reais na importia. Porque o cara que arredeceu 80 mil de dívida com a joca. O cara que arredeceu 80 mil reais na importância.